Olha gente, eu sou assim, a pessoa que acho que mais gosta de viajar, que mais curte estar fora do país e tudo mais. Mas acho que o que é o mais marcante na minha vida profissional, na minha trajetória, é o projeto que a gente faz junto com a NASA. Que a gente faz desde 2016 e com ele eu já fui três vezes para os Estados Unidos. Então, ou seja, para fazer o fechamento desse projeto. Claro, foi meio curtinho, questão assim de uma semana, mas eu acho que foi fantástico. Eu já fui junto com o diretor nosso aqui, com o nosso reitor, para Portugal e para a Espanha para fechar justamente uma parceria. Que também foi de uma semana e foi assim fantástico. Primeiro que viajar é muito bom, você conhece novos destinos, novas pessoas, novas culturas. Querendo ou não, é diferente do que a gente faz aqui. Desde comida, maneira de se posicionar, de falar, de tratamento. Mas eu acho que o mais legal, o mais importante mesmo, além da gente descobrir tudo isso, é o networking. Isso para mim é fantástico. Porque qualquer evento assim que a gente vai, você troca cartãozinho, você conhece um, conhece outro. E isso daí é uma corrente muito bacana. A gente vai abrindo novas portas. Então você conhece um fulano, que depois ele te apresenta para outro e assim vai. Aí vão surgindo projetos, vão surgindo conversas. E mesmo que não seja só profissional, no âmbito pessoal também. Você conhece um, conhece outro. No final, quando você vai ver, você tem assim, uma rede totalmente interligada. Isso aí eu acho que não tem preço. Outra coisa que eu acho mais importante nisso tudo, tá? É melhorar o inglês. Hoje em dia ninguém vive sem inglês, né? Então quando você faz uma experiência internacional, eu sei que dá aquele friozinho na barriga, mas a gente é obrigado a falar inglês. E aí assim, no começo você tá meio assim, daqui a pouco você se solta e aí quando você vê, você já tá falando. Deixa o friozinho na barriga de lado, porque dá friozinho na barriga, entendeu? Olha de peroba e mete a cara. Tem mais é que ir, tem mais que ir. Porque com certeza, com certeza, você nunca mais vai se arrepender e vai ser uma experiência que vai te marcar para o resto da vida, tá bom? Então pra quem tá com vontade, não fica pensando duas vezes não. A gente tem que se arrepender daquilo que a gente faz e não daquilo que a gente não faz. Senão a vida inteira vocês vão ficar, por que eu não fui, por que eu não fui, por que eu perdi essa chance? Não perca. Vai e aproveita.